A CIDADE NO BRASIL Dentre todas a mais bela De toda a sua galileia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exibir E se esconder com Maria Meu bom José, você podia Hoje em dia ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Porque será meu bom José Que este teu pobre Filho de mim Andou com estranhas ideias Que você chorava com Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria E aí 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 E aí